Olá, bom dia pra você! Em fevereiro, a agropecuária registrou um dos melhores números em termos de geração de emprego. Atividades como o cultivo da soja e a criação de bovinos se destacaram no número de contratações. De acordo com o levantamento técnico da CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil em fevereiro deste ano foram abertos mais de 23 mil postos de trabalho formal. Ainda segundo esse mesmo estudo, o número representa também o melhor saldo registrado no mês, desde 2011. A agropecuária, desde o começo do ano, já gerou mais de 56 mil novas oportunidades de emprego. Na comparação com o mesmo período do ano passado, esse número atual apresenta um crescimento de 192%. Dentro do segmento, as duas atividades que mais abriram postos de trabalho foram a criação de bovinos, com mais de 4.300 oportunidades, e o cultivo da soja, que abriu cerca de 6 mil novas vagas. O estado de São Paulo ficou na primeira colocação, entre as regiões que mais contrataram para a agropecuária. Tradicional no norte do país, o açaí tem conquistado todo o Brasil. Inclusive, Casimiro de Abreu, cidade do interior do Rio de Janeiro. O clima quente e úmido ajuda no cultivo que apenas cresce a cada dia na Baixada Litorânea do Rio. A experiência na hora da colheita é o diferencial nesta produção de açaí no município de Casimiro de Abreu, na Baixada Litorânea do Rio. Glória é produtora rural e cultiva o fruto há oito anos. Os cachos do açaí são retirados lá do alto da palmeira. Cada açaizeiro tem em média de 6 a 8 metros de altura. Ela sobe no pé e comemora o resultado da colheita. A área tem cerca de 70 pés de açaí. A safra começou este mês e termina em julho. Nas primeiras semanas já foram produzidas 60 litros da polpa do fruto. O açaí é uma palmeira típica da região amazônica e o clima daqui de Casimiro de Abreu é bastante semelhante ao da região amazônica. É bem quente, bem úmido e ele se adaptou bem por causa disso. A neta da produtora também ajuda na colheita. Ela tem a mesma habilidade para subir a palmeira de 6 metros e diz não ter medo. No final de semana a gente está de manhã até noite. A gente comemora trabalhando. O sítio agrícola, localizado em uma área da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, possui diversos açaizeiros. A produção chega a uma média de mil quilos por ano. Depois de colhidos, é hora de selecionar grão por grão. Quanto mais maduros eles tiverem, mais acentuado será o sabor. A expectativa é ampliar, levar outros produtores, incentivar outros produtores a estar fazendo o plantio. Inclusive o açaí é muito propício a áreas de rio que tenham erosões. Ele ajuda. A gente vai estender isso a todos os produtores de Casimiro de Abreu. A gente já está preparando, já estamos com o nosso viverista preparando as mudas. E muito em breve a gente vai ter essas mudas aqui para poder estar sendo cedidos aos produtores. Depois da fruta colhida, começa uma nova etapa da produção. Vamos agora acompanhar o nosso outro trabalho, que é para a cozinha lá, para a seleção dos grãos e a preparação da polpa. Vamos lá? A fruta passa por um rigoroso processo de limpeza e branqueamento. E depois desse processo da branqueação, o que que acontece? Ele vai para um choque térmico. Não, primeiro ele vai para uma água corrente, uma enxaguadazinha, e depois que ele vai para o choque térmico. E daí que vai ser produzida a polpa. Em seguida, as frutas são colocadas nessa máquina com água. Em poucos minutos, a polpa sai pronta para ser consumida. Colheita, beneficiamento, venda, tudo é mantido pela família de produtores rurais, que faz questão de trabalhar com um sorriso estampado no rosto. A atividade é mantida com orgulho, simplicidade e sabedoria. Muito bacana. Você vai conhecer agora um sistema de manejo na produção de leite, que permite até um mês de férias, sem deixar ninguém cuidando do plantel. Parece impossível, né? Mas o repórter Diego Antunes foi ver de perto como funciona. Longe de um estábulo, ou do tradicional método composto, onde as vacas passam a maior parte do tempo protegidas por um telhado, aqui os animais ficam soltos no pasto. Um método bastante tradicional na Austrália e Nova Zelândia. Foi justamente em um desses países que esse casal aprendeu o sistema de manejo implementado na propriedade deles, localizada no interior de Xancherê. Mas antes é preciso voltar no tempo, ainda quando Celes era criança, e toda a família vivia da agricultura e pecuária. Tinha contato com o campo. Quando fui crescendo, eu sabia que a minha vida teria que ser aqui. Então eu fui estudar, fui fazer veterinária e achar alguma atividade que eu pudesse desenvolver e pudesse tirar o meu sustento aqui na minha propriedade. Após a faculdade, já formada em medicina veterinária, ela decidiu ir para fora, estudar novas formas de manejo. Chegando lá, ela descobriu um novo mundo quando se fala em bovinocultura leiteira. Eles tinham pastagens com piquete rotacionado, com irrigação. Era bem simplificado a parte da estrutura, mas era um manejo fácil. André, um paulista criado em Minas Gerais, que depois de se formar como técnico agrícola, também foi buscar conhecimento lá fora. Depois de passar um tempo trabalhando nos Estados Unidos e conhecer os meios de produção da Nova Zelândia, foi a 14 mil quilômetros de Xancherê, onde ambos viram que tinham algo em comum, no amor e na vontade de empreender. Quando eu vim para cá, principalmente que possuo, eu vi que tinha, o pessoal é muito tradicional, né? Tudo que é novo é um pouco diferente para você ser mudado. A gente veio, implementou o sistema, acreditamos no sistema e vamos prosseguir no sistema, tá? Na propriedade de apenas 12 hectares, a sala de hortenha é usada somente no período de lactação dos animais, que é quando eles recebem ração balanceada no coxo. O resto da dieta é baseada em pasto. Agora, o que possibilita à família conseguir tirar férias todos os anos é algo muito simples, o controle do cio das vacas. Esse sistema consiste em a gente concentrar todas as fêmeas aptas do rebanho para inseminar em um determinado momento. A gente estipulou, aqui em casa, a gente estipulou dois meses. É o tempo que elas vão ter para entrar no cio e ficar em prenhas. É feita a sincronização do cio, também pode ser usada a indução do cio, através de protocolos hormonais. E, por último, repasse com touro. Agora, são 4 horas e 20 minutos. Geralmente, nessa hora, para um plantel desse tamanho com 70 animais, as vacas já deveriam estar sendo encaminhadas para a hortenha. Na verdade, iriam todas juntas. Não é o que vai acontecer. O que ocorre somente é a alternância de piquete, para elas continuarem pastando. Esse novo sistema se traduz também em economia para a família no campo, mas, principalmente, ganho em qualidade de vida. Lactação é de uma forma, se usa muito mais a estrutura, mas quando chega no final, para. Para tudo ali, vai ficar ali. Vamos falar no mínimo os 20 dias. Não precisa de energia elétrica, não temos funcionário. Para o produtor, é a questão custo-benefício que faz ele e a esposa continuarem apostando na atividade. Eu faço as vacas trabalhar para a gente, não eu o dia todo correndo atrás delas, entendeu? Ela vem, eu tiro o leite, ela vai para o pastinho dela, onde ela tem sombra e água fresca, e eu dou continuidade no serviço extra da propriedade. Agora, a notícia para os caminhoneiros e condutores brasileiros. Um projeto de lei que está transitando na Câmara dos Deputados quer incluir o tipo sanguíneo do condutor na CNH. O decreto é de autoria do senador Ciro Nogueira e pretende facilitar o atendimento médico em casos de acidentes. O texto, claro, ainda está em avaliação. Os valores do mamão despencaram em São Paulo na última semana. O Formosa chegou a cair 25% em tantos motivos. A comercialização de mamão na Cea Gespe continuou restrita na semana passada. Segundo a equipe de Hortifruti do CPEA, isso aconteceu por causa do fim do mês e também por causa da antecipação dos feriados na Grande São Paulo. Assim, segundo atacadistas, nem mesmo o controle da entrada da fruta no entreposto foi capaz de sustentar os preços. A caixa de 8 quilos do Havaí fechou em R$ 16,25, valor que é 8% inferior aos da semana anterior. Já o Formosa apresentou queda de 25% na mesma comparação, obtendo média de R$ 29,06 a caixa. Para essa semana, por ser início de mês, atacadistas esperam que as vendas melhorem um pouco, mesmo com as restrições ainda vigentes. Essa edição vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Eu espero você no próximo Record News Rural. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti